Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Sobre a árvore um dia estava eu Esperando te passar como o zaqueiro Sobre a árvore da vida dos meus sonhos Entristecidos Naquela tarde tu me olhaste com ternura E me disseste hoje eu vou a casa tua Eu nunca mais me esqueci daquele encontro Na mesma rua Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Num jantar tão importante eu te vi E ao entrar naquela casa me atrevi Atirei-me aos teus pés e enxuguei Com minhas lágrimas O perfume dos teus pés eu derramei De Madalena então me recordei Eu nunca mais me esqueci daquele olhar Tu me ensinaste a amar Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Eu te amo a senhor da minha vida Uma noite na fogueira Uma noite na fogueira eu passei Como Pedro numa noite te neguei Eu chorei amargamente como ele Eu tive medo Mas tocaste no meu ombro como amigo E perguntaste-me somente se eu te amava Ele mandou apacentar minhas oveiras Acreditaste em mim Eu te amo a senhor da minha vida 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 Obrigado.